Olha só, uma briga em uma escola entre estudantes aí, pessoal, deixou um adolescente de 13 anos ferido em Rio Preto. Caso virou caso de polícia, viu? A hipótese Carla Esquizato tem os detalhes desse caso pra gente ao vivo. Carla, ótimo dia pra você. Como aconteceu toda essa situação, essa confusão? Oi, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. O adolescente foi agredido por uma colega quando saía da aula na escola estadual Aureliano Mendonça, no bairro Cidade Nova, aqui em São José do Rio Preto. A mãe desse menino registrou um boletim de ocorrência e informou que a agressora seria uma menina de 15 anos de idade que por nenhum motivo teria batido no filho dela. Nós temos umas fotos, então, que mostram os ferimentos que ficaram no rosto e também nos ombros deste menino. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mãe do jovem ligou para os pais da menina ainda na porta da escola e foi ameaçada, segundo ela. O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal. A diretoria de ensino disse em nota que repudia qualquer ato de violência e que prestou todo atendimento aos alunos. Os pais desses alunos também foram chamados. Viu, Casa Grande? Eu volto com você. Tem que ter também um trabalho de conscientização, porque essa molecada está cada dia mais violenta, né, Carla? Você que é mãe já sabe, então já cuida da sua filha desde sempre para evitar que no futuro também acabe se envolvendo, porque está ficando cada vez mais comum a violência entre os adolescentes e isso é perigosíssimo. Obrigado pela participação e um ótimo dia para você.